Reparo Dimensional, sem dúvidas, é um dos melhores eventos aqui em Sunset Awakening. Nesse vídeo eu vou tirar algumas curiosidades pra vocês, como por exemplo, o tanto que a gente consegue farmar de vigor barra chaves por dia. Vou mostrar pra vocês também o tanto que eu vou conseguir trocar aqui com vocês referente a 35 carros de vigor, aproximadamente, que eu gastei no primeiro dia. Fiz uma tabela aqui, várias tabelas que eu gostaria de apresentar pra vocês, já fazendo uns cálculos, umas matemáticas aí. Espero que eu não erre nada e bora lá conferir qual que é esse conteúdo. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Dimensional Awakening e também vamos complementar com uma checklist, um bate-papo sobre a premiação pra você refletir o que é mais interessante na sua conta. Então, eu espero não ter errado nada aqui. Se eu tiver errado alguma coisa, vou deixar no comentário fixado também, beleza? Mas eu acho que não, eu revisei aqui uma vez e... É muita matemática e eu não sou um aluno de nota 11 em matemática, né? Então, espero não ter errado nada. Mas bora lá! Temos três itens para farmar nesse evento. Quais são os, né? Temos aí os martelos e temos as serras. Pra cada 20 martelos é uma chave. Pra cada 10 serras, uma chave. Ou seja, a serra é o dobro de martelo, que com 20 serras conseguimos duas chaves, né? E com 20 martelos conseguimos apenas uma chave. Beleza! Converteu isso daí, virou chave. E a gente consegue todos esses itens farmando vigor, beleza? Gastando vigor em masmorras, altais, passastral e por aí vai. Então, o que que acontece? Aqui eu já coloquei o que a gente consegue dropar de vigor diariamente. A gente consegue dropar de vigor diariamente 240, calculando isso a 6 minutos, tá certo? Eu acho que é 6 minutos. Se for 5 minutos, vai dropar ainda mais. O cálculo aqui é com 6 minutos. Então vai dar 240. A gente tem dois refills por dia, mais 120. E duas chaves, né? A gente consegue pegar duas chaves e convertê-las em vigor também. Que no caso vai dar mais 120. Que aí no caso vai dar 480 de vigor. Por que que eu coloquei aqui essas duas chaves? Porque é interessante. Você tem que aproveitar pra você farmar mais cosmo, mais XP. Então vale super a pena. A gente consegue de bônus, arena de treinamento, beleza? Aqui não faça o erro que eu gastei aí 30k de vigor. E eu esqueci de voltar aqui e zerar quando tava com 50 e tal. Então era pra conseguir muito mais vigor, muito mais diamante. Quantas endgame já farmam aqui 40 de vigor barra diamante. Quantas que ainda não é endgame, às vezes vai farmar 20k de vigor barra diamante. Então isso aí vai variar de conta para conta. Temos as 12 casas que você poderá participar de 3 a 4 vezes também, né? No caso aqui, porque se você já tiver resgatado na segunda ou sexta-feira, seu vigor já foi embora, beleza? Mas aqui a gente, nível fácil é 70, nível difícil é 120 de vigor. Então aqui é o vigor F que a gente ganha aí semanalmente. E temos os tickets do espaço astral, que também vale a pena, né? Você gasta lá todos os tickets, que foi o que eu farmei aqui. Foi tudo mais de 30k só com o ticket do espaço astral, beleza? Então vamos lá. 20 martelos, uma chave, 10 serras, você transforma em uma chave. 6 de vigor é equivalente a 2 drops. Eu coloquei drops aqui, porque pode ser tanto martelo quanto pode ser serra. Então não dá para saber. Depende da sorte de cada conta. Então se multiplicarmos por 10, que vai dar 60, vai dar 20 drops. E se multiplicarmos pelo dia, 480, vai dar 160 de drop diário, que pode ser tanto martelo quanto pode ser tanto serra. E aí a gente tira o cálculo de chaves que a gente vai converter por dia. O mínimo é se desse tudo errado, 160 martelos, que daria aí 8 chaves. O top, que também não deve acontecer, seria aí 160 serras, que daria 16 chaves. Mas como a gente sabe que fica aí bem aleatório, eu acredito que entre 11 a 13 chaves a gente pode conseguir aí dropar por dia. Então verifica se está dropando isso aí mesmo, para você fazer a sua administração de geração de recursos, principalmente para aquela galera que não tem vigor acumulada aí na conta, que não vai conseguir pegar todo o evento, tá certo? Beleza. Aqui referente às recompensas, a gente vai precisar de 310 chaves para pegar todos os itens de resgate único, que seria aí o baú de unidade, 100, baú de seleção de CR, que vai dar 60, buquê do paraíso, que vai dar 3x10, que vai dar 30, livro azul, que é um dos melhores aqui, é o que eu recomendo da prioridade, 90 e também o buquê de estrela, né? Que é o outro buquê que tem lá, que é o último, que está todo aleatório lá no final, que vai dar 30. Aqui, daria para esquipar, se você não conseguir resgatar tudo, talvez o baú de seleção, principalmente se você já tem quase todos os CRs aí na conta, dá para esquipar aí o baú de seleção e também dá para dar aquela esquipada aqui no upskill, talvez aqueles personagens que tem lá no baú não sejam tão diferentes assim, que inclusive os haters aí aproveitaram, né, a oportunidade que eu dei aí a misplay falando que esse aqui eu achava que era baú de seleção, porque estava aqui, né, armadura do Yogi Divino, e eu li aqui armadura do escorpião divino, aí eu pensei que era armadura, aí a galera falou, ah, não sabe ler, não sei o quê, ah, desculpa isso, eu não sou nota 11 igual essa galera, né, mas enfim, esse aqui é baú de upskill, porque aqui no caso, é armadura do Yogi Divino, acho que é Yogi Sisney de armadura divino, só que aí eles alteraram o nome aqui, aí eu fiquei confuso, porque aqui tem baú que seleciona armadura, e aqui depois colocou o nome de armadura, mas aqui é upskill. Se você não tem interesse em nenhum desses upskill, eu não faço tanta questão, já dá pra economizar aí 100 chaves e pegar 2 livros azuis, que eu acho mais interessante, afinal de contas, aqui não temos, sei lá, quase ninguém top tier, no máximo seria aí o touro divino, que seria aí uma opção viável, e acabou, o Caim, que é um personagem aí mais carinho, tem que estar ali com sua passiva nível 5, para ser jogável, despertado também, então esse aí seria os dois personagens que eu acho que vale a pena, Caim, né, se você não tiver a passiva dele level 5, e o touro divino, que quanto mais upskill, melhor, né, até ele virar aí um full 5, ele ainda vale a pena correr atrás de upskill dele, tá certo? Indo agora, para o drop diário, eu coloquei aqui em laranja, o que eu daria prioridade, então vigor, né, gastar aí 2 chavinhas, teríamos aí também o frag azul, prioridade também, dá pra conseguir 28 fragmentos de livros azuis, nesse evento, que no caso vai dar quase 3 livros azuis, teremos aí a gema temporária, porque a gente vai gastar gema, então gema é interessante também, então por isso eu coloquei aqui, vai dar mais 6, e aqui temos as flores, que é muito importante, as flores, vontade estelar, eu sei que muitos jogadores não fazem questão, mas é um item bem raro, o vontade estelar raro, que é a pedrinha azul, com fundo dourado, isso daqui, diariamente, você tem que guardar 32, 32, né, chaves, para resgatar isso diariamente, isso aqui multiplicando vezes 28 dias, você vai precisar aí de 896, né, então calculando aqui de novo, 32 vezes 28, isso mesmo, isso mesmo, 896 chaves, que você vai precisar aí, para completar todos diariamente, vou até colocar aqui do lado, pronto, 896 diários, né, se você tiver esses recursos, que você vai precisar, e, caso você queira farmar aquilo tudo, que é interessante também, a tier 2, né, ouro e cálculo divino, e mais, a vontade estelar comum, daria aí, então, é, 57 vezes, 28, 1596, que você precisaria, ter de chaves, será que eu vou conseguir pegar, essas, 1596, mais, 310, 1906 chaves, hoje, com 35k de vigor, será, que vai dar para fechar o evento, não, eu vou trocar ainda, tá, é, o que que eu fiz aqui, para fazer o meu farm, eu gastei 3k de vigor, na reprodução automática, 1081 tickets, do espaço astral, cada um, é equivalente a 30 de vigor, então, 1081, vezes 30, vai dar o 32.430 de vigor, e aí, tinha 60 de vigor lá, sobrando, gastei aí, 60 de vigor, então, deu mais 60 aqui, né, mais os 3k, 35.490 de vigor, foi o que eu gastei, algumas dicas para farm aqui, que eu deixei aqui para vocês, melhor farm, é, na masmorra de ser de vigor, titã, dimensão, e ruínas, por que, nem, porque, aparentemente, como você vai jogando, várias vezes, é, e, parece que o drop, é tipo assim, para dropar pergaminho, é 10%, por 1, por vez que você jogou, saca, isso aqui é valor hipotético, não sei, aí, se você joga lá, mesmo no vigor vezes 4, tá, mesmo no vigor vezes 4, se você jogou lá, 4 vezes, no, nas ruínas, você vai ter 4 vezes, a chance de, jogar aí, a chance de dropar um vigor, só que aí, com isso, você indo lá, no altar, no cofre, no espaço astral, você vai ter, uma chance, então, enquanto você tem 5 vezes, uma chance de dropar, algum item a mais, que não é chave, a chave é independente, sempre vai ser, os martelos, sempre vai ser 2, a cada ser de vigor, beleza, então, quer dizer que, no altar, no espaço astral, vou dropar, 30, ó, vou dropar, vezes 5, né, que vai dar aqui, ou, 10 serras, ou 10 martelos, sempre vai dar isso lá, no altar, no espaço astral, tá certo? Então, se você colocou, vezes 4, vai dar, vezes 4, então, por isso que no ruínas, é mais interessante, por causa desse drop rate, parece que ele é fixo, eu acho, a Tencent, né, as GT, elas nunca divulgaram, o drop rate, mas eu tenho a impressão, que farmar em ruínas, vai dar mais, é, recompensas, bônus, pra vocês, tá ok? É, eu coloquei aqui, que drop de chaves, não altera, independente do local de farm, ah, eu não estou afim de vigor, igual eu, eu não farmo vigor mais, na minha conta, eu só farmo altar, então, eu vou continuar ainda, a farmo altar, que eu não preciso, dos pergaminhos a mais, né, eu tenho mais de 10 mil, pergaminhos ainda, na minha conta, e outro detalhe, Cerberus, não jogue no Cerberus, o Cerberus, gasta 30 de vigor, e vai te dar, apenas duas chaves, sendo que 30 de vigor, normalmente, vai te dar, 10 drops, né, não é duas chaves não, é, duop aqui ó, ela vai te dar, dois drops, achei isso muito tosco, e enfim, apareceu o Cerberus, não gaste no Cerberus, tá certo? então, para fechar o evento, completinho, já cancelando ali, que a gente vai, aquele Gold, XP de Cosmo, aqueles frags, vermelho lá, que eu não faço tanta questão, mas se sobrar, eu vou gastar, né, o que que eu vou precisar, 1596, mais 310, 1906, será que eu vou conseguir, com 35k de vigor, 1906, que aí, se eu conseguir, é, pegar isso daqui, aí eu consigo pegar, o restante dos diários, né, que é o frag aqui, que é maior paiuzão, né, outro frag aqui, que é paiuzão também, e outro frag aqui, que é paiuzão, então, esses aqui, né, é tenso, aqui XP de fragmento também, então, bora lá, vamos ver o tanto, que eu vou conseguir, hum, 581, estou um pouquinho longe, para conseguir, lembrando, que hoje é apenas, o primeiro dia, né, de drop, gostaria de fazer, aqui, uns testes, para vocês visualizarem, né, esses cálculos, aqui também, então, bora lá, fazer aqui, umas run, para vocês, então, aqui, eu estou jogando sozinho, então, não vou ter bônus de hospedagem, mas sempre o drop, do martelo e serra, é fixo, tá, independente se eu estou jogando, com amigo ou não, eu só vou perder, é XP aqui, por não estar com hospedagem, e tal, por isso, que é interessante que você, farmar sempre com hospedagem, sua conta camarada, e por aí vai, então foi, beleza, apareceu as recompensas, elas vão aparecer, aqui embaixo, quando você está na hospedagem, não dá para você ver, o tanto que, que some, né, a tela, mas aqui eu estou no vezes 4, então, você é 2, vezes 4, dá 8, beleza, então está aqui, peguei só a serra, desta vez, deixa eu tirar aqui, o vezes 4, e vamos vezes 1, para vocês verem, que vai ser 2, apareceu aqui, mais duas serras, né, lembrando que, a cada 10 serras, é uma chave, eu tenho uma aqui, ó, um desejas cal, que eu dropei, não sei aonde, e vamos lá, gastar esse desejo astral, que vai gerar ainda, o, mais farm, tá, beleza, fechamos aqui, e consegui aqui, tem que ir para o lado, vezes 5, era para ter vindo 10, vamos jogar aqui de novo, caramba, veio 5 martelo, então, o drop aqui, é inferior, eu, eu só tinha calculado, nas ruínas, ai gente, então, aqui não é tão interessante, você farmar não, porque com 30 de vigor, no ruínas, você vai dropar, 10, então, vamos fazer mais uma aqui, de altar, né, então, beleza, do altar, veio 10, por que que agora, veio 10, vamos mais uma, beleza, mais uma, agora veio 5, ai, já ficou meio inconsistente, aqui, né, ai, eu já não vejo vantagem, farmar aqui, no 30 de vigor, a menos que seja, os tickets, né, do desejo astral, lá do espaço astral, tirando isso, a melhor opção, é ruínas, né, porque XP, a gente sempre vai querer ir, para algum personagem novo, e por aí vai, então, é isso galera, já, nossa, que bom, que eu gravei aqui, em vídeo também, e deixa eu colocar aqui, mais uma informação, né, hippie também, mas morra, 30 de vigor, pronto, coloquei aqui, e, fica essa informação, beleza, ainda bem, que eu não farmei, isso daqui, olha só gente, tem gente, que está farmando ali, altar, tô ligado, que isso acontece, né, eu acho que já fiz, isso alguma vez, na minha vida, então, vamos aqui, no reparo dimensional, de novo, aqui, eu vou conseguir trocar, por 3 chaves, viu, 3 chaves, então, ficou 0 aqui, né, que a cada 10, é 1, e aqui, só quando terá 20, que eu vou pegar, mais uma chave, e agora, o que que acontece, eu vou dar prioridade, aos diários, porque eu sei, que eu vou conseguir, ainda fechar o evento, porque eu ainda tenho, muito vigor, ainda aqui, cadê, tenho 10 mil, então, sei lá, tem 100 mil de vigor, só não tenho paciência, para torrar tudo, eu ainda tenho mais aqui, ah, gente, é que eu esqueci, de resgatar os 3 mil, né, não, vamos ver o tanto, que eu vou conseguir, aqui a mais, olha lá, 33 tickets, tá vendo, 400 ali, então, tem que voltar aqui, ó, e gastar tudo, isso daqui também, ela ficou com 50, então, você tem que tomar cuidado, referente a isso, na hora que você está gastando, tanto de vigor, igual você, tem muito vigor estocado, não evite deixar ali, com 50, toda hora, você vem aqui, e, como é que fala, e, 0, 50, por exemplo, eu vou, depois, farmar mil de vigor, deixa lá o teto, mil de vigor, vem aqui, retorna, né, eu tenho 10 mil de vigor, para gastar, não, gasta lá 500, mil, vejo lá, se mil, eu fico próximo de 50, já cheguei no teto de 50, vem aqui, pega o vigor, mais vigor, e pega o mais diamante também, tem que ficar, na malícia, disso daqui, para quem está com o vigor, estocado também, então, já vou pegar aí, mais 40 diamantes, e mais 40 de vigor, também, beleza, pronto, aí, ó, a gente só atualizar, e fazer tudo de novo, vamos ver o tanto que, eu vou pegar de chaves aqui, 3 mil de vigor, né, que o outro deu 32 mil, então, deu 53 chavinhas aqui, 3 mil de vigor, parece que deu muito mais chave, né, 53, ah não, tem o 637 aqui, e aí, agora, é aquela coisa de lista de prioridade, né, você verifica o que que sua conta está precisando, e tal, né, eu devo pegar aqui, baú de fragmento, vou pegar esse vermelho, enfim, né, vou pegar esse daqui, diariamente, beleza, peguei aqui, peguei aqui, os buquês já vou fechar também, eu não sei o que que, o gold, eu vou dar aquela escapada, o gold é infinito, né, o que você sobrar, você já pode gastar tudo, vou pegar aqui da vontade, sei lá, oricalco, eu não preciso, mas vou pegar, mesmo assim, sei lá, o vigor, que é interessante, aqui também, então dá pra pegar isso tudo, e aí eu vou continuar, isso aqui, nem rola, isso aqui também, nem rola, os dois livros azuis, então já consegui, pelo menos aqui, pegar bastante coisa, eu só vou ficar mesmo, nas diárias, né, então vamos abrir esses baús aqui, pra saber, ó, já atingiu tudo, pô, pense que era infinito, né, ah, é limite de, inventário, inferno, a galera fala assim, eu nem, por que você não gastar as flores, vou gastar as flores, ó, é isso aí que melhorou, dois leves aqui, e é isso aí que melhorou, nada, melhora nada, eu tô aqui uns dois meses sem gastar flores, ah, tem que gastar flores, eu vou ficar fazendo isso todo dia, não, melhorou, posta nenhuma, eu não vou ganhar do Dante, se eu ganhar isso do Dante, pelo menos, então, dá preguiça, vamos lá, voltar aqui, no reparo dimensional, e assim, quem, esse é um evento que tá aparecendo aí, anualmente, né, é aquela dica, né, quem quiser ficar guardando os vigor, guarda, quem não quiser, não guarda, mas aí quem guardou, tem essa vantagem aí também, eu acho que é esse o baú, né, que aqui é um baú de seleção, como vocês podem ver, eu não preciso, vai virar o Uricalco, vou pegar a peça mais cara, pra virar o Uricalco também, tivemos ali um baú, que tem um Aldebarão Divino, agora deixa eu ver, qual que é o baú, que tem um Aldebarão Divino, então esse aqui é o baú, né, que a galera ficou aí, me dando o rate gratuito, vida segue, superei, mas vou pegar o Aldebarão Divino, que dessa daqui, é o que eu preciso de mais upskill, porque, né, eu reclamo que o Aldebarão Divino, não elimina ninguém, então, pegamos aí, mais uma cópia do Aldebarão Divino, ou uma oportunidade de você, desbloquear algum personagem, novo também, então, essa vai ser a minha lista, de prioridade, de resgate, diário, eu ainda terei que continuar farmando, né, eu não preciso ficar gastando meus vigor toda, agora, porque como vocês puderam ver, a gente tem os 480 de vigor, diariamente, então, não vou focar tanto, assim, quando estiver acabando, aí vou lá, e dou uma farmadinha de pergaminhos, porque eu não preciso gastar todos os meus pergaminhos, olha, se eu gastar 200 pergaminhos, vai dar o que? 200 vezes 100, vai dar 20 mil, nossa, 200 pergaminhos só vai dar 20 mil de vigor? Nossa, deu muito vigor, eu estava fazendo uns calcassos, achando que ia dar 2 mil, mas, enfim, eu tenho muito, nossa, eu tenho muito vigor guardado, então, essa galera aí, que tem muito pergaminho também, vai conseguir fechar de boa, e esses foram os únicos 3 itens, que eu não vou fazer questão de farmar, tá certo? Espero ter contribuído aí, de alguma forma, com uma curiosidade, com vocês nesse vídeo, né, tentado ajudar aí, no planejamento de vocês também, fique à vontade, se vocês quiserem tirar um print da tela, compartilhar, espero que não esteja errado também, se estiver errado, vida segue, eu corrija aí no comentário fixado também, tá certo? Então, vou ficando por aqui, e a gente se vê então, no próximo vídeo, que deve ser o do Gestalt, beleza? Valeu, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho